Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e vocês já sabem onde eu estou, né? Hoje é dia de limpeza aqui do banheiro então eu vou gravar aqui para vocês, vou filmar o jeito que eu limpo aqui espero que vocês gostem fiquem até o final para assistir esse vídeo que vai ter uma dica muito boa para vocês vou mostrar para vocês aqui o produtinho que vai me ajudar aqui na limpeza do banheiro que é candida, que é água sanitária, gosto de passar álcool depois lustra móveis, veja, limpa vidro e sabão em pó e tem também aqui um bom ar, ainda não tirei nada aqui do banheiro vou começar a tirar aqui para poder limpar primeiro, pessoal, eu vou tirar as coisas aqui, né? que não vai fazer parte aqui da limpeza, né? vou tirar o que eu tenho que tirar para poder organizar agora, pessoal, eu coloco um pote aqui com água e candida olha que sabor em pó eu gosto, gente, porque esse daqui eu uso para lavar a parede lá, né? e o boxe e depois eu jogo o candida aqui no chão para deixar mais limpinho, organizado aqui eu gosto de lavar sempre o lixo do banheiro, né? por mais que a gente coloca saquinho de lixo, tem que parecer que ele pegue no cheiro então eu lavo bastante com candida que eu vou usar esse daqui para colocar água para ajudar eu a limpar aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu já limpei, já enxaguei, agora só falta secar, mas enquanto isso eu vou limpando lá dentro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu sempre uso, eu limpo a vidro pra ajudar ele a secar e essa parte aqui do acrílico também. Eu gosto de secar tudo antes de enxugar o chão, né? Eu vou botar também com a vidro aqui no box. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, nos camóveis, eu gosto de passar também nessa parte aqui, ó, preta, né? E do banheiro. Nessas daqui também, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá tudo limpinho. né, box limpinho aqui a parte toda ajeitadinha então pessoal, a dica de hoje é, que eu deixo sempre faço aqui em casa, que eu amo né, que fica um cheirinho muito bom é você pegar né, uma da primeira dica, você pegar aqui o papel higiênico um cheirinho, né do que você quiser, tá eu sempre molho aqui vou colocar pra cá pra vocês verem ó, molho o papel higiênico uma molhada generosa né, e eu vou colocar aqui no cesto do banheiro cestinho de lixo, né então pessoal uma dica aí que eu falei pra assistir até o final é, são duas dicas tá é, gente eu faço assim pra deixar o lixinho do meu banheiro na hora que abre não vem aquele mau cheiro né, eu pego um pouquinho de papel higiênico pego esse daqui ó que é encontrado no supermercado né, eu escolhi esse sanó aqui eu gostei muito do cheiro é a primeira vez que eu tô usando ele e gostei muito é bem cheiroso eu dou aquela melhor aquela molhada generosinha, tá e deixo aqui ó dentro do banheiro dentro do lixo e também gente ó, eu sempre molho aqui dentro ó eu não molho a parte branca porque é onde que a gente se limpa, né mas eu coloco aqui assim ó em todos ó gente, faça isso vocês não sabem o cheirinho que dá no banheiro nossa, o cheiro fica muito bom por isso que tem que pegar um desse daqui bem cheiroso, né porque o banheiro fica muito bom o cheirinho, né ó, vou fazer eu faço assim em todo, gente porque na hora que eu abro a gavetinha pra pegar os papéis higiênicos sobe aquele cheiro, sabe e quando chegar a visita assim, vai pra falar assim pra você nossa, seu banheiro é muito cheiroso e isso é muito bom, né olha ó eu molho todos por dentro e alguns eu deixo guardado né, aqui mesmo no banheiro pra quando acabar, né só pegar e aí vem aquele cheirinho deixa assim mais o seu banheiro cheiroso e essa dica aqui também ó coloquei dois, tá aqui ó um papel higiênico é muito bom porque na hora que você abre pra jogar não vem aquele mau cheiro então essa daqui é a dica espero que vocês tenham gostado aqui ó tudo limpinho cheirosinho tá ó e vou terminar o vídeo da mesma forma que eu comecei espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje gente compartilha aí com seus amigos família pro cantinho crescer e não esqueça de se inscrever ativar o sininho e curtir gente que é muito importante aí também pro crescimento do cantinho gente beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.